Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, eu sou o Pedro E como você sabe, nós demos férias para a dona Belezinha Nós estamos em Sandim, no norte do Portugal E esse aqui é o nosso companheiro de aventura É um Citroën C2 com quase 20 anos Será ele um clássico também? Ele vai nos levar hoje para explorar o porto E nós vamos levar você com a gente E aí O Porto é a segunda maior cidade de Portugal É aquela que deu o nome ao país Desde 1996 que o seu centro histórico está classificado como patrimônio mundial pelo Unesco Uma cidade com monumentos históricos, pontos centenárias, parques e o magnífico Rio Douro O Porto é uma das belas cidades que tem aqui no norte de Portugal É conhecido pelos seus vinhos, as suas pontes, atrações turísticas e outras surpresas que eu estou ansiosa para conhecer Agora a gente está percorrendo cerca de 25 quilômetros de Sandim até o Porto Nós estamos indo aqui por estradas boas Eu observo que as estradas aqui são excelentes, diferente das estradas que a gente andou lá no Pantanal com a Dona Belezinha Também não vejo aqui Kombi antiga, ou seja, a Dona Belezinha aqui ia fazer um sucesso Eu só vi uma Kombi elétrica Os carros aqui são tudo carros modernos e os que são antigos são bem conservados Eu acredito que é por causa das estradas boas que tem por aqui Nós estamos indo para o Porto, mas não pela autostrada porque é um serviço pago E como são apenas 25 quilômetros existem boas alternativas para conseguir chegar até ao Porto E o nosso primeiro lugar de parada vai ser um lugar bem nostálgico da cidade do Porto Que é a Torre dos Clérigos, a torre mais alta da cidade do Porto É lá que nos vamos encontrar Continua aí com a gente, se você chegou aí agora e ainda não é inscrito, já se inscreve aqui Ative o sininho para você não perder nada que se passa nessa morada nômade Nós já estamos aqui em frente à torre E também tenho aqui já os nossos ingressos em mãos Nós compramos aqui mesmo no local, pagamos 8 euros, aproximadamente 40 reais E estamos aqui aguardando a nossa vez Não está barato, mas é preciso pagar Estamos ansiosos para subir este ícone da cidade do Porto Bora nessa! E aí, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Igreja e a Torre dos Clérigos é um notável conjunto arquitetônico situado na cidade do Porto, sendo considerado o cartão postal da cidade, além de ser a torre mais alta de Portugal. A Igreja e a Torre integram uma edificação do século XVIII, de inspiração barroca, que marcou configuração urbana da cidade. Foi classificado Monumento Nacional desde 1910, um dos principais pontos de interesse e local de visita obrigatória para todos que visitam a cidade do Porto. Para visitar a igreja é gratuito, mas para chegar na Torre dos Clérigos a gente consegue ver a igreja daqui por cima. E antes de chegar na Torre a gente também passa por um museu, está bem legal que conta toda a história. Vai começar agora a emoção, minha gente. Estamos subindo as escadas, 225 degraus. Aje e coragem. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Bom dia. Ora para cima que é o caminho. O caminho é estreito. E no percurso vai aparecendo umas janelinhas que a gente consegue ter vista já da rua lá embaixo. Ora para cima. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que não sei o que é que vai te plantar. Transito, transito, bom dia. Patrê, Vitor. Ele fez colívera. Ainda que temos um mirante Não trago, acho que não vai Obrigado. Espetacular a vista daqui, dá para ver ali as pontes ao fundo, dá para ver o rio deste lado. Estamos começando a descer e, como dizem, para descer qualquer santo ajuda. Força! Um espetáculo! Valeu a pena toda a subida porque a gente tem uma vista panorâmica lá de cima e ver vários pontos turísticos que nós estamos indo conhecer agora. Não acabou ainda! Tchau! 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 Em frente à igreja tem aqui o estes elétricos, que é um charme, que é um charme aqui para a cidade. Mas você também pode chegar aqui de ônibus que tem espalhado por toda a cidade e caso você venha de carro tem aqui parques de estacionamento. A visita aqui na igreja já está feita e agora a gente parte para um outro destino. Já deixámos a torre dos clérigos e estamos indo agora conhecer a famosa Estação de São Bento, a Estação dos Comboios. Mas pelo caminho passámos aqui pelos aliados, como se pode ver ali em cima, o edifício da Câmara do Porto. Todos estes edifícios são edifícios antigos, construídos em pedra, lindíssimo isto aqui, espetacular! O que é que tens para dizer, meu bem? Eu estou encantada! As ruas são estreitas, com construções antigas, uma arquitetura sensacional tem aqui. Construída no início do século IX, em cima dos restos do antigo convento São Bento, a Estação São Bento possui na área interna o seu verdadeiro tesouro. Seu hall é totalmente decorado com mais de 20 mil azulejos, que retrata a história de Portugal. É considerada uma das estações de trem mais bonito da Europa. Você ainda pode usar a estação para ir de comboio até Braga ou até Lisboa. Acabámos de visitar a Estação de São Bento, já estamos na saída. Aqui a região está com muitas obras, obras públicas. Está difícil o acesso, mas é possível a visita. E agora a nossa próxima ida, a nossa próxima ida será conhecer a Sé, que é já aqui em cima. Bora nessa! E nós já estamos chegando aqui na Sé, basta uma caminhada de 5 minutos para ver mais um edifício emblemático aqui da cidade do Porto. De aqui é possível ver também a Torre dos Clérigos, que nós visitamos ainda agora há pouquinho. Bora conhecer a Sé! Situada na parte mais alta da cidade, próximo à Estação São Bento, está a Catedral da Sé do Porto. A igreja é o edifício religioso mais importante da cidade. Ao lado é possível ver as muralhas que já protegeram a cidade em outros tempos. A Catedral da Sé, ou Catedral do Porto, foi feita em estilo barroco e começou a ser construída no século XII. Em estilo romântico e estilo gótico. Na visita, entre na Catedral e visite o caustro, decorado com azulejos e desenhos de cena religiosa. O tesouro da Catedral está na Casa do Cabido, uma coleção de objetos de ouro religiosa. A Catedral da Sé. Se inscreva no canal. Já vamos nós subir escadas novamente. Nós estamos subindo na Torre da Sé. Vamos ver a vista daqui de cima. Surreal essas construções todas em pedras, todos esses edifícios de encantada. Está aqui salvo mais, hein? Mas foram bastantes. Olha aqui na própria ponta de Dom Luís. Ponto de Dom Luís aqui. Ali em baixo vê-se o Rio de Ouro. Margem do outro lado, cidade de Vila Nova de Gaia. Ali mais ao fundo vê-se a Ponta do Freixo. E do lado daqui a emblemática Torre dos Clérigos. Música 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 Ainda se pode ver vestígios da muralha antiga que circundava a cidade de Porto em perfeito estado. Música E nós já estamos saindo aqui da Sé do Porto, mais um edifício emblemático espetacular, com muitos azulejos também contando a história do lugar. Música E agora resta-nos conhecer a Baixa da cidade, não é isso, Edna? É isso, vamos lá para Cais do Porto e vamos continuar levando você com a gente. Bora mais uma caminhadazinha, desta vez vai ser um pouco mais demorada, mas encontramos-nos lá em baixo ao pé do rio. Música Música Estamos andando por aqui para chegar até o rio do Douro para ver o pôr do sol. Música A sorte é que agora como estamos a ir para baixo é sempre descendo, mas já já vamos ter que fazer o caminho de volta sempre subindo e olha que há umas ladeiras de respeito aqui no Porto. Então a nossa sugestão é que você venha de roupa confortável e tênis, porque tem muita coisa aqui para se ver, apesar de ser perto uma da outra, é subida e descida que não acaba mais. Já se consegue ver o rio aqui à nossa frente e é lá para a Baixa que nós vamos. Vendo aí com uma morada nómada conhecer a Baixa do Porto. Música Olha a pontidão do Rio de Janeiro. Aquela ponte dá para passar por ela de um lado para o outro. Você vai ver isso aqui também na Morada Nômade, mas isso em um outro episódio. Hoje dedicámos o dia para conhecer um pouquinho da cidade do Porto e no próximo episódio vamos conhecer a margem sul do Rio Douro, que é a cidade de Vila Nova de Gaia. Aí sim vamos passar ali na Ponte Dom Luís, que é uma ponte toda feita em ferro, uma ponte muito emblemática também aqui da cidade do Porto, mas agora vamos conhecer a Baixa do Porto. E é exatamente aqui onde nós estamos. É possível pegar passeios no Rio Douro para conhecer um pouquinho da história, tanto da cidade quanto do vinho do Porto, que também faz parte da história da cidade. Uma das coisas que eu achei diferente de há alguns anos atrás é que tem aqui muitas pessoas estrangeiras, ouve-se falar mais em estrangeiro do que em português, significa que aumentou o número de turistas na cidade. É uma coisa boa. E é linda demais, Morada Nômade recomenda. Além de ser a terra natal aqui do Pedro, a gente aqui come bem, a gente aqui se diverte, se sente sempre seguro. Aqui a Baixa é um lugar esplêndido para ter alguma refeição, para beber um fino, um suco, mas nós vamos provar algumas gastronomias em um outro lugar que você já vai ver de seguida. Boa noite! Boa noite! Quantos estão as castanhas? Tínhamos que vir aqui provar umas castanhas portuguesas e encontramos aqui a Moda do Porto. A Moda do Porto de Piedra. Dê um... Por favor. Anda quietos e boas! O que é que a senhora a favor? Quietos e boas! Quentes e boas! Quentes e boas! Já aprendeste? Quentes e boas! Sempre a fazer aquelas puras situações. Enquanto isso a prima passa com o quê? A situação! Ou! É que eu já te ensino, não estranho. É bonita a senhora, tem um casaco de castanho. Um casaco de castanho, um lenço bem coluído. Mas parece que o namorado é que não é divertido. Olha só como eles falam que nem sentem a prima. É uma obra-prima, por favor, me dê o quilímetro. Mandeira o clima porque eu já não tenho caixas. Mas... Porque eu já não tenho taxa, o pessoal já não entra. A tua vida é que eu tive esse taxa, o tipo não se estenta. Uma moedinha pode até ser magenta, mas pense que tenha qualidade. E nós já estamos deixando a Baixa do Porto. O episódio era para ter terminado aqui, mas como nós prometemos, vamos agora fazer uma prova gastronómica daquilo que são para mim as melhores sandas de presunto do Porto. Vamos lá ver onde é que nós vamos. Agora o resto da viagem, vamos de carro. Porque é um pouquinho longe para onde nós vamos. Vamos para a região da Boa Vista. E estamos saindo aqui da Baixa do Porto. Este percurso que fizemos hoje foi todo ele a pé. Um percurso curto. Dá para fazer tranquilamente num dia para não andar a correr. E bora lá que já estamos a ficar com fome. As castanhas abriram o apetite. E nós já estamos aqui na Tasquinha da Badalhoca com a nossa Santos de Presunto. A melhor Santos de Presunto que você vai encontrar em Portugal. e claro, o nosso vinho à pressão. E nesse cenário? A gente vai se despedir. No próximo episódio vamos conhecer a cidade de Vila Nova de Gaia. Morada Nómade. Vem com a gente nessa viagem. Tchan 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 tchan.